A cada dia que passo eu fico louco por ti Meu bem, eu fico louca também Com esse corpo lindo eu chego, mas vou além Vem, chega mais perto, meu bem A cada dia que passo eu fico louco por ti Meu bem, eu fico louca também Com esse corpo lindo eu chego, mas vou além Vem, chega mais perto, meu bem Não faz assim comigo Não me diga não Meu amor, vem pra mim Fale, refale, mexa esse corpo, vem comigo Dance, me lance nesse swing e vou contigo Não me diga não Meu amor, vem pra mim Fale, refale, mexa esse corpo, vem comigo Dance, me lance nesse swing e vou contigo Não me diga não Meu amor, vem pra mim Manda-nos bregas Sucesso A cada dia que passo eu fico louco por ti Meu bem, eu fico louca também Com esse corpo lindo eu chego, mas vou além Vem, chega mais perto, meu bem A cada dia que passo eu fico louco por ti Meu bem, eu fico louca também Com esse corpo lindo eu chego, mas vou além Vem, chega mais perto, meu bem Não faz assim comigo Não me diga não Meu amor, vem pra mim Fale, refale, mexa esse corpo, vem comigo Dance, me lance nesse swing e vou contigo Não me diga não Meu amor, vem pra mim Fale, refale, mexa esse corpo, vem comigo Dance, me lance nesse swing e vou contigo Não me diga não Meu amor, vem pra mim Não me diga não Sente muito longe, me deixa louca Meio americano, me faz flutuar Seu cabelo loiro, pele de seda Como foi gostoso eu te encontrar Gringo, lindo, loiro, louco de amor pra dar No verão que vem de novo eu quero te encontrar Gringo, lindo, loiro, louco de amor pra dar Minha vida inteira eu quero te entregar Me dá só um toque Me dá só um toque que eu vou morar consigo em Nova York Eu gostei, meu amor pra mim Eu gostei, meu amor pra mim Meu amor, eu te amo Vem de muito longe, me deixa louca Meu americano me faz frutuar Seu cabelo loiro, pele de seda Como foi gostoso eu te encontrar Gringo, lindo, loiro, louco, te amou pra cá No verão que vem de novo eu quero te encontrar Gringo, lindo, loiro, louco, te amou pra cá Minha vida inteira eu quero te entregar Me dá um toque, eu vou morar com você Olha só moçada, com pintacueira assim ó Na base do esfrega Vem esfregar você também Comi! Esfrega, esfrega, esfrega que isso é bregue Esfrega, esfrega, esfrega a mão no bregue Esfrega, esfrega, esfrega que isso é bregue Esfrega, esfrega, esfrega a mão no bregue Vai mexendo a cinturinha, a cinturinha não quer mais parar Arrado, arrado, arrado E vai girando, vai girando a minha rainha vai me ensinar E vai mexendo a cinturinha, a cinturinha não quer mais parar Arrado, arrado, arrado E vai girando, vai girando a minha rainha vai me ensinar Vem dançar, que isso é bom demais Relaxa e deixa o som te levar Vem dançar, que isso é bom demais Relaxa e deixa o som Esfrega, esfrega, esfrega que cê é bregue Esfrega, esfrega, esfrega amor no bregue Esfrega, esfrega, esfrega que cê é bregue Esfrega, esfrega, esfrega amor no bregue Vem neném, vem, esfrega aqui no papai, até ficar veneninho, vai Comi Todo mundo mexendo E vai mexendo a cinturinha, cinturinha, não quer mais parar Aham, aham, aham E vai girando, vai girando a minha rainha, vai me ensinar Bonitinho com pintaculha, vai E vai mexendo a cinturinha, cinturinha, não quer mais parar Aham, aham E vai girando, vai girando a minha rainha, vai me ensinar Vem dançar, que isso é bom demais, relaxa e deixa o som te levar Vem dançar, que isso é bom demais, relaxa e deixa o som Esfrega, esfrega, esfrega que se é bregue Esfrega, esfrega, esfrega amor no bregue Esfrega, esfrega, esfrega que se é bregue Esfrega, esfrega e faz amor no bregue Esfrega, esfrega Esfrega, 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 esfrega Sou tua miragem, teu tapete e água brisca Sou tua balisca, quero te amar pra valer Sou o teu deserto do Sahara, meu canita Minha areia quente no teu corpo te excita Sou tua miragem, teu tapete e água brisca Sou tua balisca, quero te amar pra valer Na finda dos sonhos, só quero dançar pra você A dança do ventre pra dar-nos prazer Paixão Tenho uma pirâmide, quero te dar Todo o meu carinho, só pra te provar Sou toda misca e quero te amar Meu califar, eu te amo Eu te quero com todo o calor Meu califar, eu te chamo Em meus sonhos, com todo o amor Na finda dos sonhos, só quero dançar pra você A dança do ventre pra dar-nos prazer Paixão Tenho uma pirâmide, quero te dar Todo o meu carinho, só pra te provar Sou toda misca e quero te amar Meu califar, eu te amo Meu califar, eu te amo Em meus sonhos, com todo o amor Meu califar Meu califar, eu te amo Se você é careta, fica em bagulho O traficante chegou Eu estou do seu lado e quero te ver chapado Com o pó do amor Se você é careta, fica em bagulho 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 Se você é carente, venha ser dependente desse rol natural E esse seu traficante tem amor o bastante pra elevar seu astral Sou, 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 sou traficante Sou, sou, sou traficante do amor Sou, 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 sou traficante Sou, sou, sou Atravessou no meu caminho, feito um vendaval Revirou tudo de pé na cabeça Foi meu bem, meu mal Atravessou no meu caminho, feito um vendaval Revirou tudo de pé na cabeça Foi meu bem, meu mal E eu de boba logo me entreguei Acreditei Por teu sorriso lindo Logo eu me encantei Você deitou e rolou e abusou do meu amor E deixou sozinha Você deitou e rolou e abusou do meu amor Vem com seu carinho Atravessou no meu caminho, feito um vendaval Atravessou no meu caminho, feito um vendaval Atravessou no meu caminho, feito um vendaval Revirou tudo de pé na cabeça Foi meu bem, meu mal E eu de boba logo me entreguei Acreditei Por teu sorriso lindo Logo eu me encantei Você deitou e rolou e a pulsou do meu amor Me deixa sozinha Você deitou e rolou e a pulsou do meu amor Vem com seu carinho Você deitou e rolou e a pulsou do meu amor Olho pra você que ainda não dança brega Mas diz que não desiste e que não sossegue Enquanto você não aprender a dançar Eu vou te ensinar a dançar o meu brega Você vai aprender, vai gostar, vai ser pai d'égua Pegue na mãozinha e corte a cabecinha Faz um caqueado, sai mexendo de lado Dá uma rodadinha, uma paradinha Rostinho colado que vai ficar molhado Eu vou te ensinar a dançar o meu brega Você vai aprender, vai gostar, vai ser pai d'égua Pegue na mãozinha e corte a cabecinha Faz um caqueado, sai mexendo de lado Dá uma rodadinha, ou uma paradinha Rostinho colado que vai ficar molhado E pare! Olhe! Dança, dança e sem parar Você vai aprender e também vai gostar Agora! Pintacuia! Vem! Vem! Olhe! Dança, dança e sem parar Você vai aprender e também vai gostar Você vai aprender e também vai gostar Vem com o brega você também O brega é nosso É do Pará É do Brasil É pintacuia Olhe pra você que ainda não dança brega Mas diz que não desiste e que não sossegue Enquanto você não aprender a dançar Eu vou te ensinar a dançar o meu brega Você vai aprender e também vai gostar Vai ser pai d'égua Pegue na mãozinha e corte a cabecinha Faz um caqueado, sai mexendo de lado Dá uma rodadinha, ou uma paradinha Rostinho colado que vai ficar molhado E pare! Olhe! Dança, dança e sem parar Você vai aprender e também vai gostar Vamos lá, mais uma vez! Pare! Olhe! Dança, dança e sem parar Você vai aprender e também vai gostar Você vai aprender e também vai gostar Alô, rapaziada do brega E também vai gostar Vem dançar, vem! E também vai gostar Ela virou minha cabeça Mexeu com meu coração Me deixou apaixonado Tô bobo, tô caidão Quando me pede um beijo Sempre dou dez a mais Mas ela não acredita Que eu a amo Amo demais Eu sou o seu amor Eu quero, 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 quero Quero me casar com você Eu sou o seu amor O filme não sei qual é Eu fico cheirando ela Como é bela essa mulher E quando a gente se ama Da cama não saio mais Mas ela não acredita Que eu a amo, amo demais Só o seu amor, seu prazer Eu quero, 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 quero Quero me casar com você Só, 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 só Só o seu amor, seu prazer Eu quero, 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 quero Quero me casar com você Ela viu minha cabeça Mexeu com meu coração Me deixou apaixonado Tô bobo, tô caidão E quando a gente se ama Da cama não saio mais Mas ela não acredita Que eu a amo, amo demais Só, 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 só Só o seu amor, seu prazer Eu quero, 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 quero Quero me casar com você Sou um detento apaixonado Sem carinho e sem cuidado Desprezado em sua cela Procurando uma saída Esperando tua visita Vem me ver minha donzela Só vejo o sol nascer quadrado O coração vive apertado Torturado por não ter você Vem que eu preciso do teu beijo O teu corpo é meu desejo Vem me dar um pouco de prazer Há muito tempo que eu não vejo Só o amor nascer Estou pagando pelo erro Quer amar você Sem teu carinho, meu amor Não consigo viver Vem me ver, se não Vou fazer rebelião No seu coração Sem carinho Sem carinho eu vou fugir Dessa solidão Vou fazer rebelião No seu coração Sem carinho eu vou fugir Dessa solidão Sou um detento apaixonado Sem carinho e sem cuidado Desprezado em sua cela Procurando uma saída Procurando uma saída Esperando tua visita Vem me ver minha donzela Só vejo o sol nascer quadrado O coração vive apertado Torturado por não ter você Sinto saudade do teu beijo Meu amor só te desejo Por favor, benzinho Vem me ver Há muito tempo Há muito tempo que eu não vejo Só o amor nascer Estou pagando pelo erro Quer amar você Sem teu carinho Meu amor Não consigo viver Vem me ver Se não Vou fazer rebelião No seu coração Sem carinho eu vou fugir Dessa solidão Vou fazer rebelião No seu coração Sem carinho eu vou fugir Dessa solidão Vou fazer rebelião No seu coração Sem carinho eu vou fugir Dessa solidão Vou fazer rebelião Olha amor, eu te dei mais uma chance E não adiantou Investi neste romance e você nem ligou Me mostrando que eu não devia mesmo Confiar em você Você usou o meu sentimento mais bonito E apagou todo fogo que queimou Eu amava o meu corpo Só que agora te apaguei dentro de mim Você vai ver Quem perdeu foi você Ao lembrar de mim Vai chorar de saudade Você vai ver Quem perdeu foi você Ao lembrar de mim Vai chorar de saudade De saudade Vai chorar Vai chorar Vai chorar Vai chorar de saudade Vai chorar Vai chorar, vai chorar, vai chorar de saudade Prefiro te perder do que viver assim Tão desprezada Eu não mereço ser tão malmada Sozinha eu quero estar Com o novo amor que chega Você vai ver Quem perdeu foi você Não lembra de mim Vai chorar de saudade Eu não mereço ser tão malmada Você vai ver Quem perdeu foi você Ei amor, onde tu estás? Pega o telefone, liga pra mim Manda uma carta, uma foto, passar telegrama Não faz eu sofrer assim Ei amor, onde tu estás? Pega o telefone, liga pra mim Manda uma carta, uma foto, passar telegrama Não faz eu sofrer assim Eu vivo noite e dia procurando por você Faz tempo, muito tempo que a gente não se vê Eu lembro do seu rosto quando a gente se beijava Era quente, muito quente o beijo que você me dava Eu vou perambulando, pela estrada vou andando De trem, de caminhão, o que importa é o coração Eu lembro do seu rosto quando a gente brigava Era forte, muito forte o tapa que você me dava Ei amor, onde tu estás? Pega o telefone, liga pra mim Manda uma carta, uma foto, passar telegrama Não faz eu sofrer assim Ei amor, onde tu estás? Pega o telefone, liga pra mim Manda uma carta, uma foto, passar telegrama Não faz eu sofrer assim Já fui em São Luís, procurei Nora Sagi Fui na praia do Caolho, Gloridade, não te vi Passei em Peridina, Fortaleza, Salvador Olinda Recife, onde anda o meu amor? Será que nesse mundo ninguém pode me ajudar? Ó lua, vai e transvalve ela pra cá Tira a roupa dela, dá um banho, põe na cama Passa um perfume cheiroso e deixa o resto que eu resolvo Ei amor, onde tu estás? Pega o telefone, liga pra mim Manda uma carta, uma foto, passar telegrama Não faz eu sofrer assim Já fui em São Luís, procurei Nora Sagi Pega o telefone, liga pra mim Manda uma carta, uma foto, passar telegrama Não faz eu sofrer assim Já fui em São Luís, procurei Nora Sagi Fui na praia do Caolho, Gloridade, não te vi Passei em Peridina, Fortaleza, Salvador Olinda Recife, onde anda o meu amor? Será que nesse mundo ninguém pode me ajudar? Ó lua, vai e transvalve ela pra cá Tira a roupa dela, dá um banho, põe na cama Passa um perfume cheiroso e deixa o resto que eu resolvo Ei amor